FALA GALERA! Vou gravar um vídeo na carreta da Alegria Carreta Furacão, não sei como é que vocês chamam Mas falem fofão, tô muito medo dele gente Me juro Então vamos lá Voltando aqui galera Então Aqui na verdade Eu tô de La Casa de Papel Nossa Meu Giovanni Meu Giovanni Meu Giovanni Meu Deus Não, enquanto meus amigos estão lá Não, eu tenho que correr Enquanto meus amigos estão lá Isso aqui eu não consigo Nossa Senhora Nossa Nossa Eu vou ser engolido Nossa, eu tô sendo atrapalado nesse exato momento Eu Que que eu não entendi Pronto Me agarrei aqui Agora eu tô aqui E faz três E faz três Eita Labarca Então Aqui é o Chaves e O Mickey Mouse Você tá Da Deep Web Esse negócio de propaganda aqui é chato pra caramba Não, tirei Oxi, oxi, ah tá Eita Eita Meu Deus Que coisa bugado Nossa, esse jogo é muito doido, véi Ai meu Deus Mano, agora eu quero saber Isso daqui é em Rio Branco Aqui na minha cidade Ou É em outro estado Acho que é em outro estado Outro país Pronto, tá aí, agarrei direitinho Você vê aquela mina aqui da Vila Lustosa? Eita, pelo menos Melhor tirar esse aí Que que isso daí Não ia dar carreta não Tirei De novo, meu Deus Rapaz Ai Pisca aqui, agora que eu pisci Gente, um dia muito triste, ó Nosso Rei Pelé morreu Pra quem não sabe, vai tá sabendo agora O Rei do Futebol da Seleção Brasileira O único O único Acho que é o país O único time que ele jogou De mudança assim, foi no Santos Foi no Santos Mas depois do Santos O Pelé Ele só jogava no Brasil Só jogava no Brasil O sonho dele era ser um jogador Mas ao invés de jogador Ele foi rei E... Agora... Agora ele tá lá com o Maradona, né? Ó Pra tirar esse negócio aqui Eu também fiz Ó, eu quero saber A carriata... Ia, ia, ia Bota Vou ficar aqui Tchau, carriata Eu não, vai me deixar aqui só não É, não vai me deixar aqui só não Carriata, você vem pra cá carriata, sua filha Oxi, oxi 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 Esse jogo é totalmente bugado A gente para de andar E vai engolindo a gente Oi, Mickey Vocês tão vendo minha cabeça? Enquanto isso, tem uma pessoinha lá Que tá olhando pro nada Como é que eu vou dar um alô pra ela? Oi, pessoal Oi, meu joão Oi, pessoal Oi, meu joão Vou pular em cima Oi, pessoal Meu Deus do céu Ah Como é que o nome da placa é Rian3D? Meu Deus do céu Meu Deus do céu E eu tô empurrando o trem porque eu sou forte Chaves O coitado do Chaves não tá entendendo nada Enquanto isso, o Mickey tá de All Star Olha, olha lá Chaves também A casa de papel E eu vou atropelar aqui E o pior que tá deserto É tipo um apocalipse Parei E eu Meu Deus do céu E agora, Giovanni? Eita Vamos deixar aqui só Mano, que negócio estranho Enquanto isso Enquanto isso, eu tô afundando Meu Deus do céu Gente, eu vou ter que iniciar Pronto Pronto, gente Voltei aqui Tava totalmente muito bugado Meu, Giovanni Mentira Duvido Nossa Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui mesmo Nossa E agora que eu perdi a canheta Ah não, tá ali Tá carregando? Tá carregando Vocês vão ver que eu sou muito forte Aqui ó Ai, quase caguei Eu vou tentar ir por esse ônibus agora Esse, essa carreta aqui Eu tô quase cagando Meu Deus do céu Agora eu vou conseguir Ai, eu quase me caguei Mas eu consegui Bora Motorista não tá entendendo nada Mas eu consegui Meu Deus do céu Eu consegui Eu consegui É agora que eu tô conseguindo Ai Oxe, eu acho que ó Hum, hum Olha aí, o monitorista não tá entendendo nada Quero saber que é um... Um não mais Bora 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 motorista Você vai ter que pagar por aqui dali da traseira do... No, more work Ei he abandonado que sim For horse na frente Entendeu na frente Se fosse muito semelha Se fosse muito vel shot Se fosse mais lindo E a época se fosse mais mulher E a época de 이전 Sandoinhas E a época de idade E a época en важura dentro do ano E só quebrar, só quebrar, só quebrar. Eu flutuei. Meus poderes. Você não sabia. Eu tô andando pro nada. Como é que agora... Mano, isso aqui não era pra ser uma escada? Ah, não, não é, não. Mas daqui é uma escada, né? Ah, tá. Porque se não, já eu já ia pensar que desse jogar é totalmente muito bugado. Eu tô flutuando, velho. Que jogo bizarro, cara. Eu só tô jogando por entretenimento de vocês. Por causa que se não... Mas que esse vídeo vale a pena. Porque vocês sabem o quanto que eu tenho medo de carrieta. Só por causa daquele fofão feio. Mano, se não fosse ele, aí eu ia. Mano, dá um medinho. Só tô fazendo isso daqui porque eu não tô com o personagem fofão. Mas ficar andando pela cidade... Consegui parar num lugar que eu nunca parei. Não, e a moça ali tá de boa. Sim? Cadê a carrieta? Meu Deus, não acredito. Ainda bem que eu sou a força, eu não vou conseguir. Calma aí, cadê? Ai, meu Deus, eu tô quase me cagando. Ai, eu consegui. Bora. 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 Meu Giovanni. Meu Deus, eu tô sendo atropelado. Bora. 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 Blim, dum. Blim, dum. Blim, blim, dum. Vixi, cadê? É totalmente bugou. Não, não sei o jogo, eu só sei que ele é perigo. Não, não gostei. É. Então. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem parte 2, eu faço aqui, tá? E a carrieta vai me deixar meio pra trás. Então tá. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí. Falou!